Salve, salve galera da Terceira Tricolor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Turbina na Área. Hoje eu quero informar você rapidinho, neste vídeo, um boletim informativo aqui do Turbina Tricolor, neste giro de notícias. A primeira delas é Copia, o São Paulo que joga neste sábado às 9h45 da noite, o jogo lá em São Caetano do Sul no estádio Anacleto Campanella contra o São Caetano. O São Paulo que já venceu o São Caetano por 2x1 na primeira fase da competição, agora busca a terceira fase para ser vitorioso e se classificar. O time do Alex tem bons jogadores que foram destaques nas últimas partidas, que podem se desequilibrar dentro do jogo e consagrar mais uma vez a classificação para a terceira fase. Então, São Paulo e São Caetano, o jogo neste sábado às 9h45 da noite com transmissão do Sport TV. Também notícias relacionadas ao São Paulo, basquete e Tricolor. O basquete que veio desfocado nos últimos jogos, o São Paulo que venceu o Pato no último jogo com vários jogadores fora por conta desse problema de saúde mundial que nós estamos vivendo. Acabou ali sendo completados o time, alguns jogadores da base, o Tricolor, jogadores com 16, 17 anos. E agora o São Paulo enfrenta o Bauru pelo Super 8. Então, os primeiros 8 colocados do NBB no primeiro turno acabaram se classificando nos 8 primeiros. Vão disputar o Super 8. São Paulo e Bauru fazem o jogo de classificação para a semifinal neste domingo às 8h da noite no Ginásio do Morumbi. O jogo com transmissão do Fox Sport. Tá certo, galera? Então acompanha aí, se você puder acompanhar. São Paulo e Bauru no Ginásio do Morumbi, o jogo às 8h da noite e também transmissão do Fox Sport. Informações do mercado da bola, né? A entrevista do Júlio Cazares em relação ao São Paulo na central do mercado, feita pelo Globo Esporte, né? O ge.globo.com fizeram aí as entrevistas e o Júlio Cazares foi um dos entrevistados. Ali os entrevistadores Eduardo Rodrigues, André Hernandes, certo? O Leonardo Lourenço, vários jornalistas aí que cobrem o central do mercado falando com o Júlio Cazares, né? E abre aspas aí para o Júlio Cazares em relação ao São Paulo. Soteu do caso encerrado, não tem mais nada com o jogador, infelizmente não foi possível, mas o São Paulo, através do presidente, admitiu que não iria superar o limite do teto para jogador. Então o Soteu praticamente não aceitou ali as propostas e tentativas do São Paulo. Talvez o jogador que queria um salário maior ou um tempo maior de contrato não foi acertado com o São Paulo. E o presidente falou que não faria loucuras, né? E tem a responsabilidade financeira, fiscal, e não vai fazer isso com nenhum jogador. Então o Soteu descartado, novela encerrada, caso encerrado. Também o Júlio Cazares falou a respeito do Muricy Ramalho, a respeito daquele áudio vazado, que ele continua confiando no Muricy, que o Muricy é importante para o São Paulo, que ele recusou propostas da CBF que eram melhores até do que o São Paulo, mas por conta do amor dele pelo São Paulo, pela torcida dele, ele vai ficar e ele conta muito com a presença do Muricy. Além disso, ele falou do técnico Rogério Sene. Abre aspas aí, o Rogério Sene é um grande treinador e agora tem um bom elenco nas mãos, né? Ele disse que tem boa mão de obra nas mãos. Com as cinco contratações feitas pelo São Paulo, aí também a renovação do Arboleda, né? O presidente acredita que o São Paulo tem um bom time, um time competitivo e que agora cabe ao Rogério Sene e ao Muricy Ramalho a parte técnica de preparar um time bom e competitivo para a temporada de 2022. O Pablo ainda segue, né? Em negociações, mas não tem nada certo. E o Vitor Bueno, que parece não fazer parte dos planos do São Paulo, né? Já está até treinando separado, o São Paulo que vai buscar aí um clube para emprestar ao jogador ou até mesmo tentar uma troca ou uma possível venda com algum clube, né? O São Paulo que está abrindo mão aí deste jogador. O Júlio Casares abriu o jogo em relação ao São Paulo, falou a respeito da parte financeira, falou também da política, da questão de ser um mandato de três anos que precisa aumentar, né? Porque três anos são pouco tempo, é pouco tempo para um presidente mostrar trabalho no clube, falou que em um ano e meio já tem que começar a preparar uma próxima candidatura, né? Então uma situação muito complicada aí no Tricolor a respeito de política e também na parte financeira. Eu vou deixar para você o link da entrevista completa do Júlio Casares no primeiro comentário, né? Da descrição também e no primeiro comentário deste vídeo. Você pode acompanhar aí e se você quiser assistir a entrevista completa do presidente do São Paulo. É isso aí, galera. Este é o vídeo de informações, o giro de notícias aqui do canal do Turbina Tricolor. Você vai acompanhar as informações completas e a entrevista completa do Júlio Casares aí, é só clicar no link deste vídeo aqui. É isso aí, galera. Um forte abraço mais uma vez. O São Paulo é o Tricolor do Morubi, o clube da fé onde a moeda cai em pé. Muito obrigado à presença de todos vocês. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos. Um forte abraço. Valeu!